Música Além de futebol, a Copa também é a oportunidade de conhecer o artesanato produzido no Brasil. O projeto Vitrines Culturais reúne peças de vários cantos do país. Os trabalhos ficam expostos em locais como esse dentro das fanfests, locais organizados pela FIFA que reúnem torcedores para acompanhar os jogos do Mundial de Futebol. As peças foram selecionadas por meio de edital da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, que coordena o projeto em parceria com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e o SEBRAE. Tudo isso fica exposto até o final do Mundial de Futebol. De São Paulo, Leonardo Meira na Copa das Copas. Música